Olá caros micófilos e micólogos, serve este vídeo para em primeiro lugar incentivar-vos e convencer-vos a organizarem os vossos dados em base de dados, por forma a ser mais eficiente no caso de principalmente estiverem interessados em iniciar o vosso próprio herbário pessoal no caso já tenho o vosso herbário pessoal mas necessitem de uma organização mais eficiente para revisitar e estudar os vossos registros serve também para aqueles que não têm interesse em realizar herbário mas que têm interesse em organizar os gigabytes e gigabytes de dados que imagino que tenham ou que venham a construir ao longo do tempo para poderem revisitar e estudar de uma forma mais eficaz as observações que já fizeram e que repetiram ou não repetiram etc. Por outro lado serve de tutorial este ficheiro que estou disposto a partilhar convosco aqui nesta janela e é um ficheiro de base de dados criado em Access que é bastante simples e é um bom ponto de partida se quiserem aprofundar e melhorar ok tudo bem mas para as necessidades da maior parte de vós isto será o suficiente isto está organizado basicamente em uma lista principal uma janela principal onde cada linha é um registro onde existe um número de registro que é o único a cada observação uma classificação uma identificação dada o nível de certeza, o nome do coletor, a data, a localidade, coordenadas, a localização dos vossos ficheiros se existe fotografia deste registro ou não, microscopia, se existe ou não, a descrição que podem dar, se existe a chicata etc. Podem inserir estes dados à mão, linha a linha, mas é naturalmente estudioso ou então podem utilizar esta janela que é o Observation Entry eu comecei a construir a base de dados em inglês mas não interessa, vocês percebem o princípio onde é um formulário onde podem inserir registro a registro em cada campo e eu posso passar já à prática e demonstrar como é que isto se pode fazer no mínimo vocês devem ter organizado, não tem que ser assim necessariamente mas eu recomendo que no mínimo organizem os vossos dados por data, pelo menos, ou por localidade eu o organizo por data e dentro de cada data tenho um local e dentro de cada local depois tenho cada observação feita dentro desse local e tenho isso por ano e pronto, cada observação tem uma pasta onde tem os seus dados tem as suas imagens ou observações por microscopia etc. voltando aqui vamos imaginar que eu tinha chegado hoje do campo tinha chegado hoje do campo e tenho aqui no meu cartão SD as imagens que fiz hoje vamos imaginar que, pronto, eu vi esta observação nesta ramária eu seleciono os dados correspondentes à ramária que eu observei copio não é? vamos imaginar que estamos então em em 2020 não é? dentro daquela mesma pasta e que, vamos imaginar que esta observação é feita a primeira não sei, imagino nos gerês nos gerês e dentro dos gerês fiz várias observações mas neste caso a primeira que estou aqui disposto é a ramária não sei que ramária é mas também não interessa eu posso escrever aqui os dados do que eu quiser o nome que eu quiser porque, como vocês vão ver não é importante como neste caso deste Lactarius Rugatus que encontrei e que observei há uns tempos este Lactarius Rugatus na altura foi identificado no campo como Lactarius Volems e como tal quando criei a pasta criei com o nome Lactarius Volems e o código do registro de observação mais tarde com a observação de literatura e microscopia etc verifiquei que não era volemros e era rugatos tudo bem, não se altera o nome da localização do fecheiro original portanto vocês não têm que alterar a vossa a vossa organização a vossa localização que já existe para poderem usar a base de dados desde que tenham esta morada esta pasta inserida na base de dados e aqui podem alterar o que quiserem aqui podem se eu mais tarde chegar à conclusão que afinal não eram Lactarius e era uma rússola venho aqui e altero e não mudo aqui nada portanto não há grande drama voltando aqui ao caso da ramária copiei os dados do meu cartão SD para a nova pasta que criei para esta ramária depois venho aqui à observação ao formulário tem o nome de coletor por defeito está o meu nome por defeito está a data de hoje o local vamos dizer que foi no gerês podem escrever o que quiserem perdoem-me a minha ignorância se estiver aqui a escrever qualquer coisa mal mas eu normalmente escrevo insiro o distrito ou o concelho tanto faz mas o país pelo menos o local onde apanhei e o país pelo menos escrevo coordenadas funciona bem sem coordenadas base de dados não precisam de inserir coordenadas mas por é sempre mais completo é sempre melhor agora estou aqui a inventar uma localização qualquer as coordenadas para a esquerda e vamos imaginar que é aqui minha vinha aqui perto de de Cugite copio as coordenadas aqui o Google o Google Maps é uma boa ferramenta colo as coordenadas classificação vamos chamar ramaria eu não sei que ramaria é ramaria SP com um baixo nível de confiança porque não sei que ramaria é realmente não está completamente identificado o número de entrada este campo sim para mim convém ser único eu começo pelo pelas iniciais do observador com a data 23 de 2 de 20 e depois RS de ramaria SP1 e se eu tivesse observado outra ramaria que não soubesse que espécie pertenceria teria escrito RS2 ou se tivesse encontrado uma rússola sardónia por exemplo também escreveria RS2 o importante é este código não ser repetido se for repetido de qualquer maneira o programa avisa e vocês têm de escrever outro outro nome isto é uma identificação é um código único para cada observação é importante para a base de dados um campo para pôr o local interno onde está a observação feita então copio o caminho da pasta que criei onde pude os dados colo se tiver feita esta observação online no Facebook ou no MySumoServer ou no iNaturalist o jogo que for posso colar aqui também neste caso não tenho nada feito ainda posso voltar lá mais tarde e colocar existe fotografia? existe? existe microscopia? não existe porque ainda agora apanhei e chicato assim já me fiz a coleção do fungo pré-herbário e posso colocar aqui as observações vamos dizer que pelo menos coisas que só são observáveis na altura como por exemplo muitas vezes do habitat vamos imaginar que que é só o calcário provavelmente não seria mas aqui para o propósito com folhosas vamos imaginar com com carvalhos e e pinheiros por exemplo muitas vezes muitas vezes é muito importante também os organoléticos o sabor e o cheiro isto não fica nas fotografias não é? convém ser registado no campo vamos imaginar que cheirava a banana e sabia a morango por acaso por acaso não é não é muito não é muito comum saber a morango mas vamos vamos dizer que sabia que era um cheiro de doce um sabor um sabor doce acontece e podemos até escrever cores que muitas vezes nós pensamos que fica nas fotografias mas não fica bem observado branco de tons azuis por exemplo quando nós estivermos seja o que for que nós inserimos quando estiver completo clicamos aqui submeter observação e a observação que nós fizemos entra automaticamente para esta lista principal e a base de dados é aumentada para testarmos se realmente a nossa observação foi bem feita e bem registada na base de dados vimos aqui vamos escrever aqui uma ramária isto aqui é o search for records é onde nós podemos fazer a pesquisa não é? como está aqui como está aqui visível podemos fazer pesquisar por observações onde existe a fotografia a microscopia a chicata e por aí neste caso só temos fotografia vamos procurar todas as observações feitas de ramária entre 15 de fevereiro de 2000 e 24 de fevereiro de 2020 2020 2020 2020 2020 2020 pronto estas são as ramárias todas que nós observámos se nós fizermos uma pesquisa com ramárias com a chicata já há menos e está aqui esta de 2020 e está aqui esta de 2020 3 de fevereiro de 2020 foi a que nós acabámos de inserir tem aqui um caminho para uma pasta que nos leva à ramária que nós acabámos de observar e podemos sempre revisitar os dados e ver se se existem outras observações por exemplo que não inserimos que nos possam refuscar a memória temos aqui os dados e as dimensões podemos sempre inserir mais qualquer coisa mesmo depois dos dados terem sido inseridos podemos cá voltar e aumentar e acrescentar mais qualquer coisa tipo são pouco ramos curtos obtusos por exemplo e a observação é atualizada e pronto basicamente esta é a demonstração de como funciona este fecheiro pode ser muito útil por exemplo posso fazer mais uma demonstração Gimnopilos todos os Gimnopilos que alguma vez observei entre estas datas e não tem que ter necessariamente fotografia então todas as observações que eu fiz de Gimnopilos aparecem aqui Gimnopilos de todo tipo se eu estiver mais interessado em fazer a pesquisa sobre Gimnopilos que existe a fotografia, a microscopia e a chicago já são menos são 6 Gimnopilos e posso revisita-los tenho aqui as pastas tenho aqui os dados que fiz a observação etc e posso sempre revisitar estes dados e pronto é basicamente assim que funciona esta base de dados e espero que pelo menos alguns de vós adotem este fecheiro porque é de uma utilidade brutal e tem um impacto brutal na micologia portuguesa a longo prazo e ajuda e ajuda a toda a gente ok Saudações Micrológicas obrigado até à próxima